Eu lembro-me das andorinhas, era de manhã e ao fim da tarde, mas sobretudo ao fim da tarde. As andorinhas, é muito engraçado isso, não é? Na nossa infância, onde é que nós encontramos a primeira vez as coisas? Eu acho que a primeira vez que eu vi andorinhas, ou que eu me lembro de ter visto andorinhas, foi aqui na rua, na minha rua em Luanda, na casa da Tiracema, que também era a casa do Jica, não é? A casa da Tiracema era a casa onde saiu o Jica, que vinhamos brincar. Eu, o Jica e outros brincavamos aqui na rua e nós gostávamos das andorinhas. As andorinhas marcavam um certo momento do dia, umas horas, ou de manhã, ou da hora de recolher. Este texto, da minha autoria, chama-se Aquelas andorinhas. Quem dizia as horas eram as andorinhas no lado sujo do telhado. Nós vivíamos as horas pelo fim da tarde, ríamos o ocaso. Ou, andorinhas eram as da casa da Tiracema, mãe do Jica. Por que a Tiracema queria expulsar as andorinhas tantas vezes, era a coisa que eu mais desentendia. Fim da tarde, que tem a ver com os suores de termos andado de patins ou de bicicleta, os pés cheios de chulé, o banho era só depois, mais tarde, e antes do jantar, que às vezes mentíamos de já ter tomado banho, só a lavar os sovacos para minha mãe não desconfiar. O ocaso, o sol se punha no outro lado da minha escola, de amarelos os galhos queriam atropelar os telhados, a zona verde ficava tão bonita de se escurecer connosco. Os donos do ocaso éramos nós, de olhar para ele, a ruir-se. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL